Olá galerinha do oitavo ano, vamos pegando a pochila na nossa página 70 para darmos continuidade aos exercícios, tá? Texto e contexto, capítulo 4, até onde iremos? Com inovações surgindo a todo momento, podemos dizer que o mundo vive constantemente uma revolução tecnológica. Os meios de transporte, por exemplo, estão sempre apresentando novidades, desde novos detalhes mais simples em cada veículo, a criação de meios de locomoção. Com o objetivo de aprimorar algo e facilitar a vida em sociedade, é que o mundo vive em constante evolução. O texto a seguir apresenta uma dessas novas invenções, cuja principal função é desafogar o trânsito, que principalmente em grandes cidades, tem sido um grande problema para os cidadãos. Leia-o com atenção para resolver os exercícios. Olhe para o alto, seu Uber chegou. Página 70 ainda, tá gente? O Uber quer montar uma frota de micro-aviões elétricos que decolam e pousam na vertical para driblar os congestionamentos. Será que pode dar certo? É isso que na Divina Comédia de Dante Alighieri está escrito na Porta do Inferno. Mas também valeria para outro tipo de suplício, o trânsito nas cidades. Em São Paulo, por exemplo, as pessoas ficam em média 2 horas e 58 minutos por dia no trânsito, segundo uma pesquisa do Ibope. Dá 30 dias inteirinhos por ano, ou seja, passamos tanto tempo presos no trânsito quanto tirando férias. É desesperador e só tende a piorar. Mas talvez exista uma saída pelo alto. Gigantes como Uber, Airbus e Embraer já estão desenvolvendo carros voadores e eles podem começar a operar antes do que se imagina. Um dos veículos pode estrear já neste segundo semestre em Dubai. Você deve estar lendo isso e pensando, de novo essa história? Afinal, já houve muitas promessas de carros voadores, uma ideia tão antiga quanto o próprio carro. O livro Senhor do Mundo, escrito por Júlio Verne em 1904, já faz menção a um veículo do tipo. Em 1926, a Ford apresentou ao mundo o Fliver, seu carro voador. Tinha mais ou menos o tamanho de uma Kombi e voou durante dois anos, até que em 25 de fevereiro de 1928, caiu no mar, matando o piloto e enterrando o projeto. De lá para cá, várias empresas construíram protótipos de carros voadores que nunca ganharam as ruas e os céus do mundo. Mas agora é diferente, por um motivo simples. A tecnologia evoluiu e finalmente pode estar chegando lá. A nova geração de carros voadores, que talvez nem devam ser chamadas de carros, já que não terão rodas, promete resolver todos os obstáculos técnicos e transformar o transporte voador urbano em algo tão corriqueiro quanto os táxis e Ubers de hoje. O projeto mais ambicioso é justamente o Uber Elevate, anunciado no final de abril. Ele que é capitaneado pelo engenheiro Mark Moore, que trabalhou mais de 30 anos na NASA e é especialista na tecnologia VETOL. Sigla em inglês que significa decolagem e pouso vertical. As aeronaves VETOL decolam e pousam como se fossem helicópteros e voam como se fossem aviões, pois suas turbinas apontam para baixo na decolagem e no pouso e ficam na horizontal durante o voo. O Uber pretende criar uma frota de micro-aviões VETOL equipados com turbinas elétricas. O protótipo mais adiantado é o alemão Lilium, que possui 36 microturbinas elétricas e teve o primeiro voo experimental em ABU, vejam infográficos. Como as turbinas são pequenas, elas geram menos turbulência, o que permite manobrar em bem menos espaço do que o exigido pelos helicópteros. A ideia é que os micro-aviões urbanos possam decolar e pousar as dezenas em estacionamentos no topo dos prédios. Isso porque o computador de bordo controla a potência de cada turbina, compensando automaticamente o vento para garantir decolagens e pousos estáveis. Na página 71, vem explicando sobre o carro voador e elétrico. A nova geração de carros voadores promete tornar o voo urbano mais rápido, barato e seguro. Conheça os segredos do mais avançado deles, o alemão Lilium. Então vai falar sobre como é o projeto, a fuselagem, as baterias redundantes, o controle automático de voo, a decolagem e pousos na vertical, que é o VETOL, a propulsão elétrica distribuída, DEP e paraquedas. Fala sobre como vai ser o projeto, na página 71. Na página 72, continua falando sobre o projeto, a lógica do Uber Elevate, os pontos de decolagem, medidas de segurança, o tráfego aéreo. Fala sobre como é o projeto, na página 72. Na página 73, vai falando o dado da questão. Vai dizer o que pode significar esse carro e os problemas, o que eles vão enfrentar para implementar esse projeto, né? Já na página 74, começa a nossa atividade. É o que eu quero que vocês façam, tá? Leiam até 73 sobre o projeto e respondam dialogando na página 74 e as questões propostas do texto, compreendendo o sentido do texto. Número 3, 4, número 5 da 74, número 6 e 7 da 75, tá? Então respondam as que leiam as páginas 70, 71, 72, 73 e respondam a 74 e 75 até o número 7. Tá bom, galerinha? Um beijo, fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa, quem puder, cuida dos papais, dos avós e até a próxima aula com a nossa correção e a próxima proposta. Beijos!